O Dia do Trabalhador no Mundo foi de manifestações por melhorias no emprego, mas foi também de protestos contra o conflito na faixa de Gaza. Em Taipei, capital de Taiwan, o aquecimento global deu o tom. Os manifestantes cobraram adaptações principalmente para quem trabalha exposto ao clima extremo. Nas Filipinas, os grandes sindicatos uniram forças para pressionar o governo a criar leis que obriguem as empresas a cumprirem normas de segurança e aumento nos salários. Os ânimos se exaltaram em Istambul, na Turquia, quando os manifestantes tentaram chegar à Praça Taksim, em desobediência ao presidente Recep Tayyip Erdogan, que proibiu aglomerações no local. Em Nazaré, a maior cidade árabe de Israel e onde Jesus passou a maior parte da vida, segundo os cristãos, o dia foi para pedir o cessar-fogo na faixa de Gaza e o fim do genocídio. Uma instalação artística com a figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu atirando pedras num trabalhador fez parte da passeata. Em Beirute, no Líbano, as temáticas se misturaram. A marcha foi contra a crise econômica que assola o país e que arrastou 75% das pessoas para a pobreza. E houve manifestações também em apoio à faixa de Gaza e contra Israel. Os gregos tomaram as ruas de Atenas, berço da democracia, em nome da retomada das negociações coletivas, que, segundo os manifestantes, dão mais força ao trabalhador. Eles pediram ainda uma Palestina livre e lembraram os universitários que estão sendo reprimidos e presos pela polícia por protestarem contra a guerra. O primeiro de maio, como dia do trabalhador, tem origem num movimento pela redução da jornada de trabalho em Chicago, 138 anos atrás. Mas foram os franceses que, mais de 30 anos depois, resgataram a data, a transformaram em feriado e foram seguidos por outros países. Mas foram os franceses que foram seguidos por outros países.